Tudo bom, pessoal? Indo pro aeroporto, vou pra Washington e volto, tenho algumas coisas pra fazer lá, vou e volto rapidinho. Mas vamos conversar aqui pra vocês que eu ontem, eu tinha feito uma lista, eu ia gravar esse vídeo ontem, não consegui, foram três perguntas que as pessoas têm feito muito pra mim sobre a B2, algumas mudanças aí, eu quero debater isso aqui com vocês. Botei um post-it ali até pra eu não esquecer das perguntas. Primeira pergunta que me mandaram muito, 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 essa foi a que mais veio, é se hoje existe realmente essa hipótese, essa teoria, vamos chamar assim, que algumas pessoas estão dizendo, é se hoje existe essa teoria aí de que os processos de B2 estão mais difíceis e se principalmente a questão dos processos consulares estão mais difíceis. Bom, eu vou dar a minha opinião pelo que nós vemos aqui dentro do escritório. Eu não acho que o EB2 esteja mais difícil, eu acho que ele continua a mesma coisa. Mas o que acontece é que tem muita gente, muita, muita mesmo, se aventurando nessa empreitada de EB2, tem muitos conselheiros aí, coaches aí, querendo ganhar dinheiro em cima e eles acham que eles sabem montar processo. E, obviamente, se aquela pessoa, eu já falei isso aqui pra vocês algumas vezes, eu costumo negar 70% das pessoas que entram em contato conosco pra pedir pra fazer EB2. Obviamente, muitas dessas pessoas chegam, ah não, mas eu disse que se encaixa em mim o EB2 e vai ser perfeito pra mim um processo desse, porque eu tenho isso, eu tenho aquilo, eu tenho aquilo. Não é bem assim, né? Não é bem assim. As pessoas vendem como se fosse simples assim, mas ele não é bem assim. Você precisa ter um conjunto de informações que, somadas, elas tenham um determinado peso para a imigração. Porque se você for olhar, vamos ser muito sinceros aqui, se você for olhar friamente os requisitos do EB2, nossa, qualquer um que tiver nível superior com mais de 5 anos de graduação, pode aplicar e ganhar um green card. E não é assim que funciona. A coisa é uma soma de informações, um encaixe com um business plan ou um personal plan, eu particularmente não gosto de personal plan, uma estratégia jurídica em cima disso daí. Não existe um milagre do protocolo do EB2 como muitas pessoas veem. Então, com esse número imenso de empresas de consultorias que se dizem advocacias, empresas de, ah, eu sou assessoria de montagem de visto. Pô, vai fazer visto de turismo. Não se mete em coisa que você não sabe. E muita gente entra em contato, inclusive com a gente, falando assim, ah, mas eu falei com o fulano, ele está me cobrando 3 mil para me ajudar a montar o processo. Você vai perder os 3 mil. Essa é a realidade. Depois vai gastar 20 com o advogado. Essa é a realidade. Para consertar e depois aplicar o processo para você. Não acho que o EB2 esteja mais difícil. Eu acho que hoje nós temos uma quantidade muito maior de aventureiros, de coaches, de conselheiros que estão protocolando o processo a dar com pau. E aí, obviamente, nós temos uma quantidade muito maior nas estatísticas da imigração de processos negados. Então, não acho que seja um enrijecimento de normas. Até porque a norma é a mesma, não mudou. Eu acho que houve, sim, um aumento na quantidade de negativa baseada nessas questões. E qual é o problema dessas contaminações, dessas pessoas que fazem esse aventurismo de sair protocolando o processo? Você lota os agentes de análise de processos. Chega uma hora que ele está tão de saco cheio de ver besteira que qualquer ser humano ia olhar aquilo ali e ia falar Puts, mais um falando aqui. Ele já fica desconfiado antes de pegar o processo na mão. E aí, obviamente, você vai ter aí um enrijecimento no critério de avaliação pessoal do agente. Não que exista aí uma normativa para isso, uma mudança legal, dizendo, ó, mudar as regras agora. Agora eu tenho a obrigação de negar 80% do que cai na minha mão. Não, não existe isso, tá? Isso não existe. Eu acho que ainda hoje o processo consular não só é mais seguro, como ele também é mais tranquilo. Por quê? Porque, primeiro, a pessoa não precisa se preocupar com o status quando ela está protocolando um processo consular. Segundo, as pessoas confundem o processo consular, e eu já vi, inclusive, advogados se confundir com isso, tá? Eles confundem o processo consular com se resumindo especificamente ao protocolo do processo lá. E não é o processo consular, é o processo de entrevista consular. Porque todos os processos, todos, sem exceção nenhuma, de imigrantes, eles são julgados por um órgão superior, o USIS, e depois eles são enviados para o NVC, que vai enviar para o consulado para fazer a entrevista. Então, dizer que um processo seria mais fácil ou mais difícil de ser aprovado se ele fosse consular, eu acho que não faz o menor sentido, né? Porque ele será julgado aqui, a entrevista apenas é que será consular. E eu prefiro entrevistas consulares por uma série de razões. Principalmente para aqueles que não são absolutamente fluentes em inglês. Porque é mais fácil você contornar uma situação ou outra falando uma palavra, uma frase em português, ou a gente vai entender muito mais do que se você fizesse aqui dentro dos Estados Unidos, certo? Então, eu não acho que isso seja uma realidade. Segunda pergunta que muitas pessoas me fazem aqui sobre o EB2, é a questão do business plan ou personal plan. Bom, isso é uma questão minha. Não existe nada na lei sobre isso, não existe nenhuma normativa sobre isso, não existe nenhuma instrução interna de USIS ou qualquer coisa que o valha sobre isso, ok? Isso é uma posição minha. Eu não gosto... Mentira, vou colocar de um outro jeito. Eu prefiro, neste momento atual, já fizemos muitos processos com personal plans, professional plans, prefiro, neste momento atual, não fazer. Por quê? Nós temos hoje um percentual de desemprego muito grande. E eu já tive em algumas palestras feitas por ex-agentes da USIS, em até associações, onde essa questão do desemprego foi muito falada. E quando um agente fala muito sobre essa questão do desemprego, quer dizer que isso está sendo muito falado lá dentro da USIS, tá? Isso é uma presunção minha. Se isso está sendo muito falado lá dentro da USIS, quer dizer o quê? Quem vai fazer um business plan vai fazer um business, né? Vai fazer um negócio, vai fazer uma implantação de algo comercial, seja uma consultoria. Eu gosto muito de consultoria, né? Você faz uma empresa de consultoria e vai prestar um serviço como consultor. Não precisa abrir um comércio, né? Você, vamos dizer, você é contador, você vai abrir uma consultoria em contabilidade e por aí em adiante. Se eu coloco num personal plan, eu estou induzindo o agente a pensar que eu vou abrir, que eu vou chegar nos Estados Unidos e vou bater na porta de empresas para pedir o meu emprego. E se eu sou um agente mais conservador, mais fechado, mais protecionista no sentido do mercado americano, principalmente se eu tiver algum parente desempregado, eu não vou olhar com bons olhos uma pessoa de fora que vai vir para dentro do país para tentar um emprego que poderia ser conquistado por um outro cidadão americano, inclusive o meu parente que está desempregado. Então, assim, é uma sensibilidade minha. Acho que muitos advogados têm posições diferentes dessa. Não existe problema nenhum em ter uma posição diferente dessa, mas cada profissional tem a sua lógica, a sua estratégia e a sua forma de enxergar aquela estratégia onde ele, pela experiência dele, pelo ajuste fino dele, eu falo isso sempre nas minhas aulas para os meus alunos, eu falo, pô, lembra uma coisa, 20 anos atrás, eu tenho 21 anos de experiência, quase 22, há 20 anos atrás, eu enxergava as coisas de uma outra forma, eu era muito mais legalista. Hoje, com 20 anos de experiência e vendo todas essas situações, você começa a acreditar muito mais no seu instinto, porque você já viu tanta coisa acontecendo, tanta, tanta, tantos processos, tantas respostas, tantas, tanta coisa, que você começa a acreditar naquela sensibilidade do ajuste fino, onde você mesmo, só de ler um processo, você já está tão acostumado que você lê e fala, está faltando alguma coisa, eu não sei o que é, mas está faltando alguma coisa, eu vou voltar desde o começo e refazer tudo de novo. Esse ajuste fino hoje é o que faz uma grande diferença. E é esse ajuste fino, esse sexto sentido de tantos anos vendo a mesma coisa é que fazem o profissional chegar a uma conclusão de que, olha, eu não vou fazer isso, porque o meu sexto sentido está dizendo que neste momento eles vão reagir de uma forma diferente. Só por isso. é só por isso. Não existe nada de errado em fazer personal plan, professional plan, seja como você quiser chamar ou business plan. Certo? Eu prefiro business plan pela minha estratégia e sexto sentido voltado para esse momento. A terceira pergunta que muitas pessoas me fazem aqui, se é melhor fazer uma entrevista de um EB2 no Brasil ou em outro país ou dentro dos Estados Unidos através de um ajuste de status. Bom, isso é uma coisa muito difícil de responder e por mais simples que pareça, eu acho que essa é uma conversa que você precisa ter com o seu advogado da sua confiança. Porque é o seguinte, claro que se você fizer um ajuste de status e o seu priority date estiver current no Visa Bulletin é o melhor caminho para você já ir estruturando as suas coisas, sem dúvida. Mas nós temos visto que muitos agentes na entrevista quando ocorrem muitas são dispensadas dentro dos Estados Unidos, mas quando ocorre uma entrevista eles têm perguntado ué, você disse que você estava entrando aqui para fazer turismo por que você ficou mais? Você já queria ficar aqui então? Porque se você queria ficar aqui e eu conseguir demonstrar que você queria ficar aqui isso é uma violação. E aí você vai ter todo o seu processo negado. Eu já vi isso acontecer aqui algumas vezes. Já vi por isso que eu falei lá atrás para vocês que eu gosto muito de entrevista consular, mas eu já vi isso acontecer aqui algumas vezes. Já vi isso aqui ser problema algumas vezes. Já viu a gente interpretar mal essa questão de trabalhar dentro dos Estados Unidos antes de receber o work permit de um ajuste de status. Então, é assim, essa é uma estratégia que você precisa conversar com o seu advogado. desde o momento em que você entra nos Estados Unidos até o momento da sua entrevista. Por quê? Primeiro, se você mentir, você está frito. Perguntas que eles fazem, eles já têm a resposta. Lembrem disso. Então, mentira, esquece. Segundo, quando o seu advogado analisar a situação, ele vai dizer para você, olha, dá para fazer desse jeito, melhor fazer desse outro, vamos acertar dessa forma ou vamos simplesmente mudar a estratégia. Porque não vai dar certo isso. Então, esse ponto em específico é muito importante. Você conversar com o seu advogado, não com seus amigos. Seus amigos, cada um vão dar uma opinião. O que deu certo para eles pode não dar certo para você. O que deu certo para você pode não dar certo para eles. Enfim, eu não gosto muito dessas comparações porque cada caso é um caso. E o fato do seu caso estar com o agente X não quer dizer que o caso dele que estava com a gente Y vai dar a mesma decisão. vocês podem ter casos idênticos, situações idênticas com agentes diferentes e os resultados vão ser diferentes. Então, conversa com o seu advogado sobre essa questão, explica para o seu advogado exatamente o que você pretende e escuta o que ele vai te dizer. Porque, muitas vezes, o que você quer não é o que é possível. E se você ficar insistindo muito, é capaz de você criar um desconforto no seu advogado a ponto dele e falar assim, olha, faz o que você quiser e depois vê o que acontece. Eu não vou me responsabilizar por isso. E aí, você está se colocando em uma situação de risco. Então, conversem, tenham sempre muito alinhado isso. Não conversa com o consultor, conversa com o seu advogado. E ele vai dizer para você qual é a melhor estratégia pela experiência dele, pelo feeling dele e principalmente pelo resultado que você busca. Certo? Grande abraço a todos. Vou tomar um café da manhã aqui do lado. Vou correr para o aeroporto porque eu já estou quase atrasado. Grande abraço. Fiquem com Deus. Boa semana.